Hoje eu te mostro os dois mais recentes lançamentos em perfumes contratipos nacionais da empresa Valentino Viegas. Aqui tem um perfume masculino e tem um perfume feminino inspirados em perfumes importados caríssimos. Quer saber que perfumes são esses? Então bora comigo! E aí pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E hoje, dois lançamentos em perfumes contratipos da empresa Valentino Viegas, um masculino e um feminino. Eu já sei quais são as inspirações, os perfumes importados que serviram de inspiração para essas fragrâncias aqui, mas ainda não senti os perfumes contratipos. Então eu vou dividir com vocês as primeiras impressões que eu vou ter aqui dos novos contratipos e vou mostrar também os perfumes importados que eu tenho aqui na coleção que servem de inspiração para esse daqui. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, já deixa o like, já clica no sininho para receber as notificações e bora conferir, tá bom? A empresa Valentino Viegas é uma empresa nacional de perfumes contratipos. Deixa eu tirar aqui o adesivo, né? E é uma empresa que, gente, já tem um tempo que eu tenho trazido aqui para o canal, porque são perfumes muito bons, de excelente qualidade, contratipos em concentração ou de parfum. E para você que está chegando no mundo da perfumaria agora, contratipo é aquele perfume nacional barato, que tem boa qualidade de ingredientes, de matérias-primas e que se inspiram em perfumes importados, como Prada, como Dior, como Chanel e tantos outros perfumes, só que aqui com preços mais acessíveis, tá bom? Esse daqui, então, é o masculino Ocean Prom. Está aí o nome do perfume aqui atrás. Olha só que bonita a embalagem, né? Eles têm frascos de 100ml e de 50ml também. E aqui o feminino, olha só. Aqua Mare é o nome do perfume. Aqua Mare, o feminino. Eu vou começar pelo feminino e depois o masculino. O legal é que esses dois perfumes são para o uso no cotidiano, dia a dia mesmo. Ou seja, perfumes versáteis, frescos, aromáticos, que podem ser utilizados, inclusive, no calor mais intenso, sem problema nenhum. E aqui o que eu tenho que descobrir, e vou dividir com vocês, é se nessas primeiras impressões, eu já acho que o perfume contratipo barato se parece ou não se parece com o perfume importado. Vamos começar aqui com o feminino? Vou deixar o site aqui na descrição para vocês e o cupom de desconto também. Olha que bonita a embalagem, né? O frasco é o padrão, só que nós temos aqui uma plaquinha verde água, que tem tudo a ver com o cheiro do perfume ao qual ele se inspira, beleza? O perfume importado que serviu de inspiração para o Aqua Mare é o Aqua de Gioia, de Giorgio Armani, um super clássico da perfumaria importada feminina, e que embora seja um perfume feminino, conheço homens que utilizam e é perfeitamente compreensível, gente. Ele é um verde aquático floral herbal. Esse lado meio verdinho que está presente no perfume importado, nesse perfume aqui, faz com que homens consigam utilizar também, sem nenhum tipo de problema. É delicioso. Eu vou borrifar aqui o perfume importado na mão direita. Olha aí. E o perfume contratipo, a gente vai pegar a saída aqui no pulso esquerdo. Tá bom? Que delícia, gente. Coisa maravilhosa. Vamos ver. Bora lá. Vamos lá para as primeiras impressões, então. Um pouquinho mais adocicado aqui no perfume contratipo. E mais cítrico, mais aromático, mais esverdeado, aberto aqui no perfume importado. Isso é algo que costuma acontecer em perfumes contratipos, né? Que tem mais dificuldade em captar a saída das fragrâncias importadas. Porque a saída desses perfumes importados são muito mais leves, muito mais suaves, muito mais voláteis nas notas cítricas. Então, os perfumes contratipos costumam focar mais em notas de coração e de base, né? Por isso, de imediato, eles podem ser parecidos, mas nunca são idênticos. De qualquer forma, eu posso dizer para você com total tranquilidade, o perfume contratipo, ele conseguiu captar muito da saída. Esse lado um pouco mais cítrico, alimonado, só que levemente mais almiscarado, levemente mais adocicado. E uma nota muito proeminente do jasmin, que está muito presente no perfume importado e que acaba tomando um pouco conta da saída da fragrância no perfume contratipo. É um jasmin mais refrescante, mais aquático, levemente frutado. Sabe aquele acordezinho frutado do Aqua de Gioia? Se você já conhece, sabe do que eu estou falando. Demora um pouquinho mais para aparecer no importado, porque as notas cítricas aparecem com mais intensidade. E aqui no perfume contratipo, esse lado meio floral frutal aparece de imediato. Menos cítrico, mais frutal. Gente, mesmo assim, muito, muito parecido com o perfume importado. Eu diria para vocês que o contratipo é uma espécie de... Como é que é o nome daquele perfume de La Rive? O Aqua Bella de La Rive, muito mais encorpado. Tem um perfume importado de La Rive, bem baratinho, chamado Aqua Bella, que é um perfume muito parecido com o Aqua de Gioia, só que bem menos intenso, bem mais sintético, muito mais aguadinho. É como se fosse uma água de colônia do Aqua de Gioia. Aqui não. Nesse perfume contratipo, você consegue capturar o Aqua de Gioia, já identificar que se trata do Aqua de Gioia, ou bem parecido com ele, só que bem intenso, bem encorpado. Mesmo assim, conseguindo manter uma certa leveza, uma certa sutileza, como está presente aqui. Não é um perfume invasivo, só que bem mais intenso. Uma coisa que realmente faz você pensar mais no perfume importado do que... Numa... Perdão. Do que numa cópia barata dele, tá? Muito bom aqui de primeira impressão, primeiro impacto, beleza? E agora o perfume nacional, o perfume masculino, chamado Ocean Pour On. Esse daqui eu confesso pra vocês que eu tô até mais curioso, porque ele é inspirado num lançamento, num perfume que até então eu não consigo imaginar, um perfume contratipo dessa fragrância. Deixa eu tirar aqui, peraí, que tá meio... Meio difícil aqui de abrir o plástico, tá? Eu vou mostrar o perfume importado ao qual ele se inspira, e já vou fazer, já vou abrir aqui com vocês. Ele se inspira nesse daqui, Prada Lunarossa Ocean. Perfume masculino, recém lançado por Prada, que é delicioso, cara. Então eu vou borrifar também aí pra vocês verem o perfume importado. Tô abrindo aqui pelos fundos, porque tá bem difícil aqui de... Na parte de cima. Vamos lá? Muito legal também a apresentação. Como eu disse, o frasco é padrão, só que é tampa preta, um pouquinho diferente da tampa do perfume feminino. E aí nós temos um azul um pouquinho mais profundo, né? Um azul mais escuro, um pouquinho aqui, mais oceânico, que o verdinho, que o verde água ali do perfume feminino, com uma borda vermelhinha. Vamos ver então como se comporta aqui o perfume contratipo no meu antebraço direito e o perfume importado aqui no antebraço esquerdo. Bora lá? Vamos ver. E aí eu já falo pra vocês o que é que a gente tem parecido e diferente nesse primeiro impacto. Ok. Consigo notar aqui uma nota verde no perfume contratipo com mais intensidade. É uma notinha de artemísia que tá bem mais presente no contratipo que aqui no perfume importado, que apresenta algo um pouco mais leve. As notas de saída... Cara, o Prada Lunarosa Ocean é um perfume extremamente equilibrado. É como se fosse um Prada L'homme, só que mais esporte. Numa versão mais esportiva, mais aquática, mais marítima. Mas não tem tanto cheiro de sal, nem molécula de calônia aqui no perfume importado. Você sente que se trata de algo aquático, oceânico, marítimo, mas como se fossem mais profundezas do oceano ou um passeio de iate. Alguma coisa assim que tá presente aqui com notas bem aromáticas e um acordezinho de íris. É isso que tá presente aqui no importado. Uma íris extremamente suave, bem sutil, bem tranquila, agindo de maneira muito equilibrada com notas herbais. Artemísia, sálvia. É isso que acontece aqui. O perfume contratipo, cara, eu diria pra vocês que ele apresenta até um verde meio mentoladinho, mais intenso, bem mais intenso do que o perfume importado. Esse daqui, tá? Então eu sinto isso, noto isso com muita clareza aqui. Esse lado de Artemísia com sálvia de uma maneira bem mais aromática. E esse lado meio adocicadinho do perfume importado ainda não chegou aqui no perfume contratipo. acho que vai demorar mais tempo a chegar. Sinto a nota de íris trabalhada de uma maneira um pouquinho diferente, não tão cremosinha, não tão adocicada quanto no perfume importado, no perfume contratipo um pouco mais polvorosa mesmo. aí é uma diferença óbvia pra mim de matérias-primas, uma coisa assim que nós temos aqui uma qualidade imensa no perfume de Prada, a qualidade no perfume de Valentino Viegas também é muito grande, mas obviamente não se tratam dos mesmos ingredientes. Senão a gente não teria aqui um perfume baratinho e aqui do outro lado um perfume caríssimo, né? Os dois seriam bem caros. Mas, cara, é muito parecido. muito parecido de saída assim com um foco mais aromático de um verde mais refrescante, eu diria, aqui no perfume contratipo. A nota de íris começa a se intensificar um pouquinho mais e ganhar uma certa... um ar meio aveludado, meio cremosinho aqui. Agora, lá de fundo, dá pra sentir algo um pouquinho mais adocicado. E aqui no perfume importado chega antes. Aqui nesse perfume, nota de base, a gente tem um perfume almiscarado, fresco também, mas tem um toquezinho de caramelo, meio ambarado. Só que é um adocicado muito sutil, muito levezinho aqui no perfume importado. E no perfume contratipo, eu noto isso, só que ainda com menos intensidade. Ele é menos doce ainda, pelo menos nesse primeiro momento que o perfume importado. Então, sinto ele extremamente aromático, fresco, cítrico nem tanto, mas bem herbal, bem verdinho, pra você utilizar todos os dias. Em termos de semelhança, o perfume feminino, ele consegue ser mais parecido que o perfume masculino de saída, mas os dois são muito semelhantes, muito parecidos mesmo, e aí vai ficar aquele lance de quanto tempo vai durar na pele, né? Isso aí eu vou ter que fazer todos os testes pra poder fazer aqui as resenhas. Tomara que não tenha quebrado. as resenhas pra vocês, o Prada caiu no chão ali. Entre o contratipo feminino, então, cara, aqui tá muito parecido já, tá? Muito parecido. Deve ter uns três minutinhos que eu borrifei, né? E aqui, olha só. Ah, agora deu pra entender melhor. Aqui no perfume importado, esse lance aromático, especialmente de sálvia, com a nota de íris, agora ela se intensifica. E isso é captado aqui no perfume contratipo de cara, de saída. É aquele lance, já tinha dito no início do vídeo, né? As notas de coração e de base dos perfumes importados são captadas antes nos perfumes contratipos, que podem perder um pouco da saída, eles fazem isso de maneira proposital pra que as notas de coração e de base que ficam mais tempo na pele, eles possam atingir o máximo de semelhança possível pelo maior tempo possível. É isso que acontece nos perfumes contratipos. Puts, agora muito parecido. Muito parecido. Repito que a nota caramelizada, mais adocicada aqui no contratipo ainda é mais tímida e no importado aparece um pouquinho mais. E a nota de íris é um pouco mais cremosa e um pouco mais polvorosa aqui no perfume contratipo. Mas, cara, muito parecido mesmo. Agora bastante. Impressionante. Até a qualidade fica semelhante no perfume importado e no perfume contratipo. Tô doido pra saber como eles vão funcionar mais na evolução, mais na secagem depois de duas, três, quatro horas na pele. O legal é que você tem aqui duas opções de contratipos pra usar todos os dias com uma assinatura, tanto masculino quanto feminino. Link deles aqui na descrição com cupom de desconto e em breve eu faço a resenha completa deles, tá bom? Parabéns, Valentino Viegas. Bons perfumes lançados aqui que eu vou indicar pra galera com certeza. Gente, grande abraço pra vocês. A Akira já deu o ar da graça, quer minha presença lá. Domingão, vou brincar com a minha cachorra agora e vocês ficam aí deixando like e comentando bastante. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!